Olá, está começando mais um canal Rural Entrevista, um programa, você já sabe, para discutir os grandes temas de interesse do agronegócio e da sociedade brasileira. Diretamente da COP28, que acontece em Dubai, no Emirados Árabes, do stand do Consórcio da Amazônia Interestadual, da Amazônia Legal. Aqui ao meu lado, Marcelo Brito, secretário executivo do consórcio, que vai contar um pouco da gente o objetivo desse consórcio e também qual que é a expectativa em relação à COP e um pouco de tudo que os estados que compõem esse consórcio estão apresentando aqui na COP28. Marcelo, seja bem-vindo mais uma vez ao Canal Rural Entrevista, uma satisfação recebê-la e obrigado por atender o Canal Rural. Eu que agradeço, estamos juntos mais uma vez, né? Estivemos juntos lá em Glasgow, né? Exato. Repetindo aqui, um prazer recebê-los aqui no consórcio. Conta pra gente o que é o consórcio e qual que é o objetivo desse consórcio para a nossa audiência que não conhece o consórcio e também a gente sabe que pouca gente no Brasil conhece de verdade a Amazônia. Olha, o consórcio da Amazônia Legal reúne os nove estados da Amazônia Legal e tem por objetivo trabalhar na estruturação de um trabalho de colaboração pré-competitiva entre os estados. De criar um link entre os estados nas suas riquezas, nas suas potencialidades e no acesso aos investidores internacionais, aos governos internacionais. Então, imagina assim, em vez de um investidor ter que passar por nove estados, ele tem um ponto central em Brasília, onde ele senta e conversa sobre as potencialidades, as necessidades para todos os estados ao mesmo tempo. Esses nove estados, só pra gente contar pra nossa audiência, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Maranhão, Mato Grosso, Docantins, Acre e Amapá, correto? Correto, isso mesmo. Na sua essência, o consórcio tem por objetivo também apresentar a Amazônia pro Brasil e, de certa forma, o Brasil à Amazônia, pra que a gente tenha uma integração, de fato, de um único Brasil? Tem algo que poucas pessoas sabem, mas assim, o brasileiro não conhece a Amazônia, conhece muito pouco. Mas quando a gente pergunta qual que é o link que conecta os estados da Amazônia, também não existia até o momento. Os estados do Nordeste, por exemplo, são muito mais unidos do que os da Amazônia. Esse é o processo que nós estamos fazendo nisso. Porque na hora que a gente tiver esse elo, esse link, esse trabalho dos nove estados em conjunto, nós vamos poder fazer o link também com o Brasil e o Brasil com a Amazônia. E nós estamos aqui há dois anos da COP do Brasil na COP da Amazônia, que será realizada em Belém do Pará. E terá uma importância global importantíssima. Quando se fala de integração, vem muito à cabeça a questão política, econômica, social e, no caso desses estados, ambiental também. Existe uma pauta comum quando a gente trata desses grandes pilares? Nós temos as câmeras técnicas do meio ambiente, de agricultura, de regularização fundiária. Ou seja, uma série de câmeras técnicas que tratam os trabalhos uniformes da Amazônia. Vou te dar um exemplo claro dessa participação. Nesse exato momento que se discute o PL de carbono no Congresso Nacional, o Fórum de Secretários de Meio Ambiente na Amazônia faz o acompanhamento para e passo de tudo o que está acontecendo. Os estados da Amazônia têm uma dificuldade adicional, quando a gente fala de Brasil, de produzir e preservar, por conta do Código Florestal. Nós temos mais que preservar a área do que a área destinada à produção. Como que os estados têm trabalhado do ponto de vista econômico isso também? Porque os estados precisam ter receita, ter arrecadação. Olha, quando a gente olha e projeta a estrutura da nova economia mundial, da economia verde, do processo que está em andamento, a Amazônia tem muito mais a ganhar com a nova economia do que perdeu com a economia antiga. Então, esse é um diálogo que não cola mais. As estruturas que estão sendo montadas, de pagamento de serviço ambiental, de carbono, se a gente tiver a inteligência política de fazer a construção como ela deve ser, a gente tem muito a ganhar, muito a ganhar. E sem olhar toda essa estruturação e esse lamento que não vale mais dentro da economia verde que o mundo está fazendo. Só lembrar o seguinte, a gente entrega o que o cliente quer. E nós temos o que o cliente está pedindo. Ok. A gente pode tratar, e vocês têm tratado a Amazônia como um ativo também de diplomacia quando a gente vem para negociações, onde você precisa de unanimidade, como é o caso da COP28? Então, nunca foi utilizado antes. É um absurdo o Brasil imaginar que a gente não utiliza o principal ativo ambiental nosso nas negociações internacionais, mas agora está sendo utilizado. E muito bem utilizado. Tanto que a ida da COP para o Brasil é uma sinalização dessa. Se o mundo quer Amazônia preservada, sequestro de carbono, o Brasil tem para oferecer. E isso tem um custo. E esse custo precisa ser internalizado e precisa ser cobrado. Então, eu gosto muito da posição do Brasil nessa COP, porque a gente não está aqui para dar desculpa, a gente está aqui para cobrar os investimentos necessários que nós merecemos. Perfeito. Antes de a gente terminar o primeiro bloco, eu gostaria que você explicasse um pouco também para a nossa audiência sobre desmatamento zero e desmatamento ilegal. É muito comum essas duas falas quando a gente fala de Amazônia e de Brasil. Lá no Brasil e aqui na COP também. Quando a gente fala internamente, a gente está discutindo desmatamento ilegal que a gente precisa acabar. Isso é um absurdo a gente discutir isso. Desmatamento ilegal é a comprovação que nós não gostamos de seguir a lei. É um absurdo o negócio. É um absurdo. Então, cumpre a lei. O contratenso, né? Agora, a discussão do desmatamento legal é uma discussão de mercado. Nós podemos falar, não, o código florestal brasileiro permite que a gente desmate. Ótimo. Se o cliente não quiser comprar o seu produto, você vai fazer o quê? Você vai obrigá-lo lá na China a comprar o seu produto, ou no Japão, ou nos Estados Unidos. Então, aí, são duas coisas que a gente precisa tratar. É a estruturação de mercado, a estruturação de acesso ao mercado dentro das novas condições de comercialização mundial. Nem eles podem impor leis deles aqui, nem nós podemos impor a nossa lei lá fora. O que vale é a lei de mercado. E lei de mercado é oferta e procura dentro daquilo que você quer. Perfeito. Marcelo, eu preciso chamar um breve intervalo, mas a gente volta já. E você que nos acompanha, não saia daí. É só um minuto. Olá, estamos de volta com o Canal Rural Entrevista. Lembrando, direto da COP em Dubai, no Emirados Árabes, Marcelo Brito, secretário executivo do Consórcio da Amazônia Legal. Marcelo, mais uma vez, obrigado por estar com a gente e atender o Canal Rural. Marcelo, aqui nesse stand, onde nós estamos, nesse espaço do Consórcio da Amazônia Legal, muitos debates, discussões, agendas, mas também assinados muitos acordos, muitos protocolos que têm um impacto prático no Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho de uma agenda, de um programa de rastreabilidade que foi assinado aqui também. Olha, esse é só um dos exemplos. Esse foi um lançamento do Estado do Pará, que fechou um programa para fazer a rastreabilidade de toda a cadeia da pecuária até 2026. É um programa financiado pela Fundação Bezos e pela JBS, do valor de R$ 123 milhões. Hoje, o Estado do Amazonas vai fazer o lançamento também de um programa dele do Sistema Juridicional de Ambição Climática. O Estado do Acre vai fazer o lançamento, o Estado do Mato Grosso vai fazer o lançamento. Quase todos os estados terão lançamentos aqui. E a prova do que eu te falei no bloco passado, que existe o capital para a nova economia, o resultado é esse. Um volume expressivo para a cadeia de rastreabilidade bovina, um outro volume expressivo para a restauração florestal, são R$ 400 milhões que foram assinados para a restauração florestal ontem. Ou seja, você tem volume de recursos enormes, enormes, disponível dentro dessa nova estrutura da economia verde. E a Amazônia tem tudo para captar muito mais no mercado. Só nesses dois programas que você falou, nós estamos falando de mais de meio bilhão de reais investido em ações de sustentabilidade. Nós estamos olhando para frente, nós não estamos falando de fundo de perdas e danos, nós estamos falando de mitigar os efeitos da ação climática. Nós estamos olhando para frente e olha só, mas por que um investimento tão grande no programa de rastreabilidade bovina? Eu pergunto, por que a nossa carne vale menos, um quilo de uma peça nossa, vale menos do que a americana ou vale menos do que a uruguaia? Porque nós não estamos entregando para o mercado o nível de compliance que o mercado pediu. Na hora que a gente tiver com isso tudo pronto, nós temos um ganho monstruoso e esse ganho se reveste em toda a cadeia, do pecuarista até o frigorífico. Então o que nós estamos falando aqui é de atendimento a uma nova expectativa de mercado, independente se ela fala diretamente com lei de um país ou com lei de outro. Isso é expectativa de mercado, pressão de consumidores. A gente vai falar muito de você adicionar valor a um produto na agroindústria, mas nós estamos falando de gestão, nós estamos falando de sustentabilidade e de protocolos de boas práticas para você agregar valor a essa produção brasileira. Então, agregação de valor, a gente tem que tomar um cuidado danado porque a agregação de valor não é aquilo que a gente acha que colocou no produto. É valor adicionado. Valor adicionado é aquilo que o consumidor entende como valor adicionado. Então quando você entrega isso... A perspectiva do consumidor. A perspectiva do consumidor. Aí ele enxerga como valor adicionado e ele dá valor naquilo e não aquilo que a gente fala, eu vou fazer um trabalho aqui que eu vou agregar valor no meu produto. Você combinou com o seu consumidor? Não, você tem que fazer o que o seu consumidor está esperando. Isso já é percebido por essa comunidade internacional, por esse consumidor? Aliás, eu quero trazer uma outra pergunta aqui também. O consumidor brasileiro e o consumidor internacional. Nós estamos falando também de opinião pública aí. Isso é percebido? Qual é a diferença que você olha do Brasil e da comunidade internacional? Olha, as diferenças que a gente tem no Brasil são diferenças que a gente encontra de país para país. Nós vamos lembrar que tem metade do nosso país em segurança alimentar. Então você não vai perguntar para um cidadão que não sabe o que ele vai ter para o jantar se ele está preocupado com a raçabilidade desse produto ou daquele produto. A mesma coisa com países. Uns exigem mais, outros exigem menos. O mais importante que tem que olhar é quando você estuda as tendências de consumo da geração Z e dos milênios. E você estuda essa tendência dessa geração na China, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia e você vê esse shift, essa mudança do padrão de consumo. E aí que as empresas que saem na frente já estão fazendo as transformações justamente para fazer o encontro do que esse consumidor novo, porque essa turma daqui a 10 anos está assinando o cheque do mundo. Então nós já sabemos o que eles têm em mente. Se a gente for inteligente em produzir o que eles querem, a gente ganha mais mercado. Marcelo, a gente estava falando também da COP30 em 2025 no Brasil. Você trouxe aqui na nossa conversa a agenda de Paris mais 10. Explica para a gente o que é esse marco que deve acontecer exatamente na COP30 no Brasil, o que vai acontecer no Pará. Então, toda a COP tem marcos estipulados pela ONU. Em 2025, em 2025, encerra a agenda Paris mais 10, onde todos os países lá atrás apresentaram as suas NDCs. E em 2025, todos os países terão que reapresentar as suas NDCs. Ou seja, a sua agenda de combate a mudanças climáticas, como isso se atrela à economia do país. A partir de 2025, nós temos uma nova agenda mundial que é a Amazônia mais 10. Então, a importância dessa COP aqui, ela começa agora, primeiro, na estruturação da agenda nesses dois anos, na estruturação da agenda nesses dois anos e como essa estruturação passa a valer na próxima década. Ou seja, o que o Brasil ganha nisso, o que a Amazônia ganha nisso, o que o setor privado ganha nisso, como a gente faz a transformação do Brasil, aproveitando essas potencialidades que nós temos para entregar para o mundo. E qual é a expectativa dentro dessa agenda Paris mais 10 na Amazônia? O Brasil está preparado, está se preparando para receber o mundo, para ser a vitrine dessa discussão? Olha, lamentavelmente, nós estamos atrasados. O mercado de carbono roda no mundo já há mais de 15 anos. E nós, infelizmente, ainda não aprovamos uma lei de carbono. Então, nós estamos muito atrasados. E carbono é um processo temporário. Se o mundo entra em naturalidade, o mercado de carbono acaba. Então, a discussão agora passa a ser outra. É a discussão sobre créditos de biodiversidade. Se carbono é transitório, biodiversidade é perene. E nisso, nós somos imbatíveis. Então, nós precisamos cobrar por nossa biodiversidade, através desse sistema que começa a ser discutido pela comunidade internacional. Hoje mesmo participei de reuniões de manhã falando sobre isso. Então, é um assunto que começa a ganhar mercado, começa a ganhar atração. E a gente tem que ser a ponta de lança. O que não pode acontecer é o Brasil ficar fora das mesas de negociações internacionais, como ficou. Quando você não participa dessas mesas, você fica fora do assunto. E depois você tem que assinar e entrar sem ter participado da negociação. Ou seja, nós temos que participar e estar lá dando a nossa opinião. E detalhe, sentado na cabeceira da mesa. Porque nós temos poder para sentar na cabeceira da mesa. Perfeito. O que a COP, o que o mundo pode esperar da realização da conferência no Brasil, de uma maneira prática e objetiva? Olha, a COP aqui em Dubai é uma COP financeira. Aqui se discute finanças internacionais, finanças climáticas. A COP do Brasil irá discutir natureza. Então, a hora que a gente fala mercado da natureza, aí nós estamos falando de tudo aquilo que está inserido dentro do maior potencial que o Brasil tem. Agricultura, energia e floresta. Nós somos imbatíveis nesse processo. Vários governadores do consórcio passaram, estão passando, estão aqui na COP28. Qual que é a expectativa do consórcio agora com relação à COP28, à finalização dos acordos? Eu acho que nós estamos enxergando aqui um negócio que até vai nos testar, tá? Porque nesses últimos dois, três anos, nós fizemos os projetos, nós apresentamos os projetos e agora o capital está saindo, o dinheiro está saindo. Então, agora nós temos que provar que nós temos capacidade de implementar as ações que nós prometemos nos projetos. Você trouxe um gancho aí para a gente encerrar o financiamento das ações para mitigar o efeito das mudanças climáticas pelos países desenvolvidos, ricos, para os países em desenvolvimento. Isso, de fato, está acontecendo? Há uma esperança? Vem ganhando um track muito longe daquilo que a gente esperava, né? Existe uma promessa muito antiga, feita lá em Paris, dos 100 bilhões de dólares anuais. O mais próximo que nós chegamos nisso já foi esse ano, que efetivamente foram investidos 83 bilhões de dólares em auxílio de apoio a programas de combate à mudança climática do mundo. O mais importante é isso, que não é mais só, nós não estamos olhando com dinheiro de doação de um país, mas o capital privado veio pesado e pesadíssimo em cima disso. E tem muito dinheiro, tem a demanda do lado e tem a oferta do outro. A gente precisa preencher esse meio com os bons projetos para que ganhe um interesse internacional. Excelente. Marcelo, muito obrigado. Parabéns pelo stand, parabéns ao consórcio e obrigado mais uma vez por atender o Canal Rural. Eu que agradeço. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência e até o próximo Canal Rural Entrevista.